Boa tarde galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Vito e esse é o canal Cruzeiro Reconstrução Aqui galera, eu tô gravando aqui direto do meu serviço, então vai ficar um áudio ruim no fundo Galera, hoje eu tô de volta aqui com o quadro Pix da Rodada Pra quem não conhece ainda, o quadro Pix da Rodada é um quadro que eu lancei há pouco tempo aqui no canal Onde vocês dão seus palpites aí e concorrem a 20 reais aí Eu mando direto aí no Pix pra vocês Galera, o Pix funciona do seguinte jeito Se caso tiver apenas um vencedor, é 20 reais direto aí que eu envio pra pessoa E se tiver mais de um vencedor, eu mando 10 reais pra cada pessoa Independente do número aí de vencedor Galera, vocês tem que dar aí os seus placar aí, o placar correto do jogo Mas quem vai fazer o gol, senão ficaria muito fácil, eu não conseguiria mandar dinheiro aí pra vocês tudo não Então aí, hoje, Cruzeiro e Sampaio Correia Aí vocês mandam aí qual vai ser o resultado do jogo Mais quem vai fazer o gol Lembrando que tem que ser dos dois times, galera Quem vai fazer o gol dos dois times e caso os dois times fizerem gol Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido Muito obrigado aí pela audiência e boa sorte Deixa o seu palpite aí E boa sorte aí pra vocês Até a próxima Falou E aí E aí